Mais um acidente envolvendo um carro e o trem foi registrado na manhã de hoje em Arapongas. A colisão interditou dois acessos na região do Parque Industrial do município. Segundo o relato de uma das testemunhas, um veículo Gol chegou a ser empurrado por alguns metros quando a locomotiva colidiu com o carro. O condutor do veículo não se feriu. O cruzamento da linha férrea com as ruas Pavão e Condor ficaram bloqueados por algum tempo, porém foram rapidamente liberados.